As oblatas da Assunção estão presentes na América Latina e vivenciam suas missões atendendo ao desejo do fundador, padre Emanuel Dalzón. Minhas filhas, ireis além dos mares. Atuando no Brasil desde o ano de 1964, a ligação com Andradas surgiu com pedido da igreja para a presença da coordenação do Lar da Criança. A cidade se tornou referência na América Latina e foi sede de um encontro especial que aconteceu durante toda a semana. O evento teve a presença de representantes de diversas regiões e países. A Madre Superiora Geral, irmã Felícia, veio da França. Com o auxílio da irmã Silene, nos explicou os objetivos da congregação. No mês de julho, em Florência, na Itália, nós tivemos o capítulo geral. O capítulo geral da nossa congregação é a cada seis anos. Então, todas as decisões que são decididas no capítulo geral, cada país, cada região, coloca em prática as decisões, as prioridades que foram decididas nesse grande encontro, que é o capítulo geral. E agora nós estamos reunidas aqui em Andradas, as irmãs do Paraguai, do México, do Brasil, das nossas missões aqui no Brasil. E estamos vendo juntas como colocar na prática tudo aquilo que foi decidido lá, mas na nossa realidade de América Latina. Por isso que nós, junto com os leigos, queremos fazer esse encontro para agradecer. Agradecer também a presença de vocês, dos leigos, na nossa vida. Além das reflexões e avaliações, o encontro foi marcado por uma noite cultural. Os países onde existe a congregação foram representados com danças. As irmãs se reuniram e mostraram aos convidados suas habilidades de um modo espontâneo e criativo. As paraguaias interpretaram a tradicional canção galopeira. O Brasil foi lembrado com a canção do compositor andradense Ted Vieira. E com o Congo, dança trazida pelos escravos ao Brasil no período colonial. As canções mexicanas estiveram presentes. A Romênia também foi representada. Além das danças, as irmãs se lembraram ainda a importância de levar a vida com muito bom humor, através de brincadeiras saudáveis que alegraram o público. Quem estava na plateia também foi convidado a dançar. A noite cultural das oblatas foi marcada ainda por momentos emocionantes e inesquecíveis. Irmã Rosa interpretou o hino da Holanda com uma gaita. E duas irmãs foram homenageadas pelos 25 anos de vida consagrada e a história delas apresentada em um vídeo. Irmã Maria Olerina foi uma das coordenadoras do Lar da Criança Andradense e a terceira brasileira a assumir a coordenação da vice-província. A irmã Magna, entre tantos trabalhos de amor ao próximo, deu grande contribuição à missão de Itapauás, no Amazonas. É uma realidade muito sofrida, né? O povo muito sofrido. Tem muitas, assim, comunidades indígenas, né? Tem as comunidades ribeirinhas que a gente faz visita durante o ano, né? E nós estamos lá trabalhando, né? Junto com os padres freios agostinianos recoletos. E nós estamos lá desenvolvendo nossa missão de visita, de apostolado, né? De catequese. E temos o nosso projeto lá também, né? De abrigo. O Lar do Adolescente da Criança Irmã Rosa, o LACI. Em homenagem à irmã Rosa, que também viveu lá 10 anos, né? E a gente tem esse projetinho que acolhe crianças que vivem em situação de risco, né? De abandono, de maus tratos. Para mim foi uma surpresa muito grande. Não esperava estar encontrando todo mundo e celebrando com o pessoal aqui, com quem eu convivi muito tempo, né? Em Andradas e aqui no Lar da Criança. Então, é uma lembrança muito linda que eu guardo daqui. Todo o trabalho que fizemos nessa instituição. E a nossa congregação está há muito tempo. Foi uma emoção muito grande estar compartilhando, né? 25 anos de serviço, de doação, né? Com esse povo que eu tenho um carinho muito grande. E continuo pedindo que cada um reze por nós nessa missão, né? Que nós temos assim tão distante, né? No Amazonas. E o que nos sustenta na missão realmente é a oração de cada um, né? Então, eu continuo pedindo, né? Que os leigos, né? Rezem por nós, né? Que nós continuamos também rezando por vocês. Para finalizar este evento inesquecível, irmãs e convidados participaram de uma confraternização. O nosso desejo é que Deus abençoe sempre as oblatas da Assunção, para que continuem desempenhando este papel tão importante de ajudar o próximo. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos é de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. E o pobre dela tá correndo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido.